Hoje eu vou responder uma pergunta sobre como gerar mais compartilhamentos e um conteúdo seu nas redes sociais e principalmente vou avaliar um perfil aí do Instagram que me indicaram e eu espero que você goste. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ativa o sininho, dá like, deixa seu comentário aí, me siga no Instagram, no Facebook, faz de tudo porque eu tenho certeza que aqui nesse canal você vai aprender como ganhar uma eleição já pensando na sua próxima eleição. E a pergunta que eu vou responder hoje, eu recebi lá no Instagram é Como gerar mais compartilhamentos de um conteúdo? É muito importante a gente entender que o compartilhamento é uma métrica muito importante das redes sociais porque diferente da curtida que é só aquele, apesar de muita gente valorizar a curtida, né? Que é só aquele, ok eu vi, ah legal, ah eu vi, ok, não é interessante, ah tá bom, tô curtindo porque você curtiu o meu. O compartilhamento significa que não só aquela pessoa gostou do que viu ou viu o seu conteúdo, mas ela achou importante que aquele conteúdo chegasse para mais pessoas e por isso ela por conta própria foi lá e colocou na página dela ou enviou, como no Instagram acontece, enviou por direct, por mensagens, por DMs para outras pessoas verem, ou seja, não só ela viu, gostou, mas ela achou que outras pessoas mereciam ver aquilo. Então é muito importante o compartilhamento. E justamente por causa disso, para que o seu conteúdo seja mais compartilhável, ele precisa ser mais interessante para as pessoas. As pessoas precisam achar aquilo incrível ao ponto de indicar para outras pessoas. Ou seja, precisa ser um conteúdo útil, um conteúdo que ensine as pessoas a algo ou que emocione as pessoas de alguma maneira ou que de alguma forma traga algum benefício, alguma utilidade, alguma recompensa para a pessoa ao ponto dela achar que outras pessoas que ela também gosta mereçam ver aquilo. Mas também você pode usar as chamadas call to actions, chamadas para ação, para fazer com que as pessoas compartilhem. E isso pode ser feito de diversas maneiras. Pode ser com um daqueles, mostre para os seus amigos na legenda, fale para pessoas que também têm esse problema, mostre isso aí para pessoas que também têm esse problema, compartilhe com seus amigos essa informação para que eles também não caiam nesse golpe ou sejam enganados e etc. Ou até, o que está se usando muito, e eu uso no meu canal, nas minhas, nos meus cards e etc. A call to action simples que está lá, vou até mostrar aí nos posts, tem aí no cantinho um compartilhe com os amigos, envie para os amigos e etc. Então, essa pode ser uma forma de facilitar o entendimento da pessoa de que ela tem que compartilhar, que você gostaria que ela compartilhasse e que aquilo, de alguma maneira, para você que produziu o conteúdo, é importante que seja compartilhado e que seja levado para mais pessoas. Só para você ter uma ideia, desde que eu comecei a usar esses botõezinhos nos meus cards e etc, a minha taxa de compartilhamento ou quantos meus conteúdos e posts são compartilhados, enviados via direct, via DM no Instagram, aumentou em 80%. Ou seja, eu praticamente dupliquei o número dos meus compartilhamentos só incluindo uma call to action, uma chamada para a ação simples, rápida, uma besteirinha e eu consegui dobrar isso porque as pessoas conseguiram entender mais fácil de que aquilo é bom compartilhar, de que aquilo eu quero que compartilhe e que aquilo é um conteúdo compartilhável. Mas você também pode impulsionar seus conteúdos e levar ele para mais pessoas, pessoas diferentes que podem, de alguma maneira, ainda mais se for um público bem segmentado, se interessarem mais pelo seu conteúdo e compartilharem mais o seu conteúdo. Então, foca nesses três eixos aí que eu tenho certeza que o compartilhamento dos seus conteúdos vai aumentar. Então, um conteúdo que seja útil, ou seja, que as pessoas achem interessante e outras pessoas ficarem sabendo. Uma call to action simples que mostre para as pessoas que você quer que elas compartilhem e que aquilo é compartilhável. E ampliar o alcance para um público segmentado que tenha a tendência a gostar daquele conteúdo e, obviamente, a compartilhá-lo. E hoje, o perfil que eu vou avaliar aqui, que mandou para mim lá no Instagram, é E aí, Rodrigo, eu já começo pela sua URL, pelo seu nome de usuário, pelo seu arroba. Rodrigo Faria 015. Eu não sei se o 015 é por causa do DDD da sua cidade, eu não sei se 015 era o número do seu partido. Se for pior ainda, já pode arrancar isso aí que vai te dar problema. Mas por que precisa ser 015? Eu acredito que deve ter outro Rodrigo Faria. E eu sempre indico a começar a URL com nome e sobrenome, ou apelido que é conhecido. Se tiver igual, se já tiver um homônimo aí nas redes, naquele arroba, incluir o nome da cidade. Então, eu não consegui identificar nessa avaliação inicial aqui qual é a sua cidade, mas poderia ser arroba Rodrigo Faria sua cidade. Pororoca. Rodrigo Faria Pororoca. Rodrigo Faria Pederneiras. Rodrigo Faria Bauru. Sei lá. Mas o nome da sua cidade, se já tiver um Rodrigo Faria. Bio. Bio é o lugar onde você descreve quem é você, o valor que você entrega naquele canal, o que você vai... o que as pessoas vão aprender naquele canal ou ter naquele canal e como estreitar os laços e entrar em contato com você complementando depois com um link ali que pode ser um grupo de WhatsApp ou Telegram. Seu perfil não tem bio, cara. Então, o seu perfil não diz quem é você, o valor que você entrega e como entrar em contato com você. Então, o seu perfil está errado. Você precisa ter uma bio que diga essas três coisas. Seus conteúdos. No dia que eu estou avaliando aqui, você fez um post ontem e o antes desse é de 20 de setembro. 20 de setembro. Foi a pior frequência que eu peguei nesse tempo aqui. É tanto tempo sem postar nada. Como eu disse, a frequência é muito importante. Não é para postar porcarias todos os dias. É para trabalhar para ter conteúdos relevantes o máximo possível, de preferência, todos os dias. Para aumentar os pontos de contato das pessoas com você, com seus pensamentos, com o que você defende, com o que você combate, com o seu trabalho e aumentar isso, esse ponto de contato. Agora, se você postar a cada seis vezes, pode ser o melhor post do mundo. Não vai adiantar. Os seus pontos de contato serão curtos, serão rasos e suas redes sociais não servirão para nada. que é, principalmente, entreter as pessoas e se relacionar com essas pessoas. Fora isso, Rodrigo, um monte de selfie de registro. Selfie de registro, o que acontece? Eu fui comer na padaria, encontrei meu amigo Paulo. Eu vou lá e faço assim, foto, vou lá e posto. Hoje encontrei meu amigo Paulo na padaria. Aí eu faço uma reunião com o João da Silva, eu tiro uma selfie lá e falo assim, ah, hoje encontrei o João da Silva, um líder muito importante para falarmos de assuntos importantes. Mentira, fiquei falando de cerveja, de festa, de futebol, do Corinthians, do Palmeiras. Entenda, o conteúdo que você posta na internet não é para dizer o que você fez. Não é para dizer aquilo que você já fez, um registro daquilo que se passou e que não interessa para as pessoas. É para dizer aquilo que pode acontecer, aquilo que vai se desdobrar, aquilo que pode virar, aquilo que você defende agora e vai defender sempre. Você se posiciona agora e se posiciona sempre. Aquilo que você combate agora e combate sempre. Aquilo que está em discussão, mas o que vai acontecer se o prefeito tomar uma decisão X, ou se o governador tomar Y, ou se o presidente fizer isso, ou se a Câmara votar assim, assim, assado, ou se o cidadão aceitar tal situação, ou se proteger... Sabe? Não é para ficar registrando onde você esteve e com quem você esteve. De jeito nenhum. Então, você hoje não produz conteúdo, você produz registros. Registros daquilo que você fez. Passe a produzir conteúdos que sejam úteis para as pessoas, que realmente sejam relevantes para as pessoas ou sua rede social. Não vai funcionar e não vai servir para nada. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da pergunta que eu respondi hoje, ou da minha resposta. Espero que tenham gostado da avaliação desse perfil que eu fiz. Se você quiser que seu perfil seja avaliado aqui, ou que eu responda a sua pergunta, eu abro caixinha lá no meu Instagram toda semana. É só ir lá, colocar o seu perfil, colocar a sua pergunta. Eu vou escolher as primeiras ou as melhores e vou trazer aqui. E você pode ter o seu perfil avaliado, ter dicas gratuitas e etc. para melhorar o seu trabalho visando as próximas eleições. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui, vire meu seguidor, deixe seu like, deixe seu comentário. E, 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 e tchau!